Nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Aquele Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde, falava em vacinar em abril. Lembra que teve uma coletiva? Lembro. Uma jornalista perguntou, mas já tem mais de 150 mil mortos, seu ministro? Não está na hora de vacinar, ele falou, presta para quê? Mais de 150 mil mortos em dezembro do ano passado. Então, essa iniciativa fez com que nós tivéssemos uma vacina segura, eficaz. Mas, já hoje foi no braço de 63 milhões de brasileiros, quase metade do país vacinado com a Coronavac. Eu, inclusive, estou vivo e salvo porque eu tomei a Coronavac. E eu fui reinfectado pela Covid, mas a vacina que me salvou. Agora, o que eu sinto é que podíamos ter iniciado a vacinação antes. E se tivéssemos feito isso antes, ao invés do Bolsonaro, Pazuello, esses malucos todos negacionistas, dizendo que era gripezinha, resfriadozinha, metade dos brasileiros que perderam a vida, Igor, podiam estar vivos. Desses 560 mil que se foram, 280 mil podiam estar conosco. Isso é que eu sinto. Mas, se não fosse São Paulo, o Butantan e a nossa iniciativa, nós não íamos ter outra vacina. Iamos ter a AstraZeneca em abril. Se eu não tivesse sido duro na defesa da vacina, tivesse recorrido ao Supremo Tribunal Federal, tivesse transformado esse debate num debate público nacional, nós não teríamos perdido muito mais vidas. Então, Luca, obrigado aí pelo seu reconhecimento. Pazuello, que pessoalmente correu atrás de poder comprar, dos governadores poderem comprar vacina? Foi. Inclusive, quem pagou as 46 milhões, o governo federal comprou 46 milhões depois de toda aquela confusão. Lembra-se? Quando o Pazuello disse, vou comprar a vacina. E no dia seguinte, o maluco do Bolsonaro falou, não vai comprar vacina nenhuma. Vacina da China. Vacina. A vacina do Dória. A vacina do Jacaré. Isso me deixou muito puto, mano. Você não vai comprar nada. Virou uma guerra política entre vocês dois ali, que o Bolsonaro... Eu defendendo a vida e esse maluco defendendo cloroquina. Eu sempre defendi vacina e o maluco defendendo cloroquina. Por que o seu inimigo político está representado ali, né? Correto. Absolutamente correto. Isso me deixou um pouco chateado. Absolutamente correto o que você está falando. E isso, evidentemente, criou uma perda de tempo gigantesca. E quem pagou com isso? Vidas. Muitos brasileiros que morreram. O Brasil comprou uma quantidade de cloroquina. Até hoje tem cloroquina. Mais de 6 milhões de doses de cloroquina. Cloroquina não serve para nada. Cloroquina, aliás, para não dizer que não serve para nada, serve para malária. Não serve para a Covid. Isso os médicos atestam, epidemiologistas, infectologistas. Gastam uma fortuna comprando o que não era necessário, ao invés de comprar vacina. E num debate horroroso, desnecessário, negacionista, por uma visão equivocada. Não é em relação ao João Duário. O Bolsonaro foi negacionista porque ele foi negacionista. Osmar Terra, vocês lembram? Lembro. Que foi ministro dele. 4 mil mortes no máximo. 4 mil mortes. Como se 4 mil mortes também? 4 mil mortes, se assim fosse, pô, nada. 4 mil palitos de fósforo, né? Como se não fosse importante. E ele atestava 4 mil mortes. 560 mil mortes. Hoje em dia, vê essas imagens, ele vê essas imagens... E não era por causa do João Dória. É porque eram... Eram, não. São negacionistas. Esse maluco até hoje é negacionista. Ninguém sabe se ele tomou vacina ou não tomou. Ele esconde isso até hoje. Foi dar cloroquina para a Ema. Nem a Ema quis. Ema, pega aqui a cloroquina. Lembra da cena? Ele correndo atrás da Ema. A foto lá no jardim do Palácio da Alvorada. O maluco correndo atrás da Ema. A Ema fugindo dele. Ai, caralho. É, o Randolph Rodrigues estava falando ontem que... Esse é bom, hein? Esse Randolph é bom. Ele estava falando exatamente do lance da cloroquina. que eles estão começando a querer investigar se Manaus e tudo aquilo que rolou lá não teria sido um experimento para ver se a cloroquina funcionava. O que é horroroso. Eles vão comprovar que foi. Que foi. Um absurdo. Manaus vivendo aquela situação dramática, trágica, de gente morrendo, de falta de oxigênio, os caras mandando cloroquina para Manaus. Enchendo os aviões da FAB de cloroquina e mandando para lá. Quando precisava mandar vacina, quando precisava mandar tubo de oxigênio, quando precisava mandar os equipamentos, os respiradores. Como pode alguma coisa acontecer assim no país como o Brasil? Isso é criminoso, Igor. Isso é criminoso. O Bolsonaro ainda vai ser julgado pelo Tribunal Internacional de Haia como genocida. É, eu não duvido não. Inclusive eu acredito nisso. CPI está voltando agora, você vai ver. Amanhã já tem CPI de novo. E está concluindo coisas. Tu foi lá na CPI já? Não. O Dimas Covas foi. Não pode, é verdade. O governador não tem nada a ver. Mas eu até disse, se me convidar eu vou. É que teve uma medida. Você pode me convidar, né? Para chamar lá. Você não pode convocar. Convocar, é. Convocar, você pode convocar, não. O Supremo negou. Mas eu, se convidado for, eu irei. Não tem nenhum problema. Mas o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, foi. Aliás, foi brilhante no seu depoimento. E esse menino, esse senador, o Randolph Rodrigues, é brilhante esse menino. Ele não é do meu partido, mas eu sou admirador dele. Esse é bom. Esse cara é bom. Senador pelo Amapá. E o Omar Aziz, que também não é do meu partido, mas não importa, está fazendo, é do Amazonas, foi governador do Amazonas, hoje é senador pelo Estado do Amazonas, fazendo um excelente trabalho como presidente da CPI. Brilhante trabalho. A CPI ainda vai fazer revelações trágicas dos erros desse governo, do negacionismo do governo Bolsonaro, dos equipes e das mortes que proporcionaram. E isso vai ser levado para um tribunal internacional. Aqui, acho difícil ter o impedimento, o impeachment do presidente Bolsonaro. Com esse Arthur Lira à frente da Câmara Federal, tem 128 pedidos de impeachment. Não, não, 132 pedidos de impeachment. É o maior número de pedidos de impeachment da história da República. Ele engaveta tudo. Caralho, doideira isso aí. Mesmo assim, o povo tem o direito de arrua para pedir fora Bolsonaro. Sim, sim. O Randolph estava falando aí que eles começaram para investigar uma parada. Não, descobriram muitas paradas. Estão abrindo várias paradas, uma em cima da outra e, cara, virou um... Agora vai para a segunda temporada da CPI, doideira, né, cara? Você não viu o dólar? O cara queria comprar a vacina. Não, está tudo bem, pode comprar. Mas a vacina tem propina. Um dólar por vacina, pô, o que é isso? O povo morrendo, o cara demorando para comprar vacina e quando compra, compra com propina. Esse é o governo Bolsonaro, desmoralizado. Já estava desmoralizado com a tal da rachadinha do filho 1, filho 2, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. Pai, todo mundo da rachadinha. Como se isso fosse uma coisa normal. Rachadinha é crime. Rachadinha é crime. Você roubar dinheiro público, chamar alguém para receber dinheiro público e falar, você ganha, fica aí com 20%, você não trabalha, não aparece aqui, 80 é meu, os 20 está bom. Você não vai trabalhar mesmo e vai receber um dinheiro todo mês. Isso é crime, isso é assalto de dinheiro público. E foi assim que eles fizeram. Por isso que compraram apartamentos. Copenhague. Copenhague, casa de chocolate, escritorinho, mansão. Só aquela mansão em Brasília. Sabe o preço da mansão? Do Flávio Bolsonaro. Seis é o que ele declarou. E foi fazer lá o registro, lá em Tabatinga, lá no cartório, lá no fim do mundo, para ver se ninguém descobria. O preço daquela mansão de mercado foi decorada, 14 milhões de reais, não foram seis. Agora me diz como é que um senador da república pode comprar uma mansão de 14 milhões de reais com 36 mil reais de salário. Só rachadinho não faz isso. Não, me explica essa matemática. Me explica aí, como é que pode alguém com 36 mil reais, bruto, comprar uma mansão de 14 milhões de reais? Porra, a loja de chocolate dá dinheiro pra caralho, cara. É, chocolate de ouro. Chocolate de ouro. Bom, Copenhague é o chocolate de ouro mesmo, que é caro pra caralho, aquela porra.